Olá Irmãos de Armas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos falar da dificuldade para a Força Aérea Americana em manter seus pilotos na ativa. A Força Aérea enfrenta uma das piores escassez de pilotos, especialmente aqueles que completam 10 anos de serviço, sendo os que mais pedem o cancelamento do seu contrato. Em 2022 cerca de 250 pilotos pediram o seu desligamento da ativa, e para piorar a Força Aérea não conseguiu formar no ano de 2022, os 1.900 novos pilotos necessários para manter a meta de 21 mil pilotos na ativa. Em depoimento no Senado Americano no Comitê de Serviços das Forças Armadas, o vice-chefe do Estado-Maior General David Alvin, informou que a Força Aérea irá incentivar os atuais pilotos oferecendo incentivos para sua retenção, na esperança de convencê-los a permanecerem na ativa por mais tempo. Para saber os motivos que levam esses pilotos saírem da Força Aérea, uma pesquisa foi realizada e três pontos foram tidos como principais pela Força Aérea. A primeira é falta de uma vida regular com a família, já que a Força Aérea tem bases espalhadas pelo mundo. O militar não sabe quando poderá retornar para sua casa e ficar junto com a família. O segundo item é o salário, pois os pilotos acreditam ganharem muito pouco. E a terceira e mais surpreendente, os pilotos informaram que gostam de voar, mas as demais tarefas os afastam do voo. Para o General David, como as missões no Oriente Médio diminuíram, o deslocamento dos pilotos também irão reduzir, assim já podemos atender a primeira reivindicação mantendo os mais estacionados em suas unidades. Quanto à remuneração a Força Aérea irá oferecer os bônus de 15 mil dólares a 35 mil dólares anualmente, dependendo do conjunto de habilidades e da duração do contrato. Para a Força Aérea outro ponto importante é de reter esses pilotos, pois eles possuem um grande acúmulo de conhecimento e informações sigilosas, e de tecnologias sensíveis que não podem cair em mãos inimigas. A experiência de anos e em alguns casos em missões reais, fazem desses pilotos serem muito importante para a Força Aérea, e perder este conhecimento trazem grandes perdas aos Estados Unidos, principalmente no momento atual com os conflitos na Ásia. Agora guerreiro, dê seu like, e se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de temáticas militares. E meu muito obrigado.